O melhor do Brasil são as brasileiras, e você, minha querida, é uma das mais belas representantes do patrimônio e da cultura nacional. Brunetti ficou famosa como mulher fruta. Mangaba. Um delírio para os homens, uma forte concorrência para as mulheres. Mas eu não posso admitir que meu marido me traia justamente com a mulher Mangaba, essa panqueira indecorosa. Não sou dessas mulheres que... A multidão está delirando com a mulher Mangaba ao som do hit do momento. A sua mulher me agrediu. É isso mesmo, eu sou a mulher dele. Você vai ficar assalto macho para você se gostar, entendeu? Porque essa aqui já tem dona. Dia 29 estreia a nova novela das sete de Maria Adelaide Amaral e Vincent Villari, Sangue Bom. Maria, eu sou de amor, eu sou o turista de Maria Adelaide Amaral. Maria Adelaide Amaral.